Whindersson! Diga, achei o canal. Pronto. Pode devolver as Havaianas de super obrigada. Você não prefere aqui o iate? Como assim? Ó, Jamaica, tudo pago. Ó, tudo pago em Dubai. Dubai. Dubai é bacana. Palavra boa, guarda Dubai. Deixa eu pensar... Não. Me dá as Havaianas. É tudo pago, tem acompanhante. Era pra tu me levar, rapaz. Cleo! Vou ter que pagar mesmo, pai.